Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos detectaram 25 novos sinais de rádios repetidos no universo, e isso está bugando, intrigando a cabeça dos astrônomos. São FRBs, que são um dos eventos, um dos fenômenos astronômicos mais misteriosos que nós temos. O problema é que são sinais repetidos. E aí, hein? O que será que está acontecendo? Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, existem fenômenos no universo, como ondas gravitacionais, por exemplo, as GRBs, que são as Gamma Ray Bursts, e as FRBs, que são as Fast Radial Bursts. Esses são três fenômenos impressionantes que acontecem no universo, talvez os fenômenos de maior energia que a gente tem. Muitos dizem que os fenômenos mais energéticos do universo são as Gamma Ray Bursts, ou seja, explosões ou rajadas, ou surtos, que o pessoal gosta de chamar também, de raios gamma. Mas entre esses três fenômenos, um deles é muito misterioso e intriga muito os astrônomos, que são as FRBs, ou as Fast Radial Bursts, ou seja, explosões rajadas rápidas em ondas de rádio que são detectadas aqui na Terra. Até pouco tempo atrás, a gente tinha pouquíssimas detecções das FRBs. Mas olha só que legal, o tempo foi passando, e os astrônomos foram vendo que essas FRBs, elas são muito importantes. Por quê? São ondas de rádio, ou seja, carregam muita informação ali interessante, onde, no contexto de onda eletromagnética, né, que a gente pode detectar, e é um fenômeno que a gente não entende. Então, o que será que gera uma FRB? Onde será que ela acontece? O que será que está acontecendo para você ter um fenômeno tão energético assim? Existiam poucas dessas detecções, até que os astrônomos resolveram construir um observatório especializado na detecção de Fast Radial Bursts. E assim aconteceu. Lá no Canadá, eles construíram o SHIME, que quer dizer Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, que, na verdade, é um radiotelescópio de última geração que fica localizado ali no Canadá. E graças ao seu grande campo de visão, ou melhor dizendo, né, de detecção, e uma ampla cobertura de frequências, esse telescópio foi, é, está sendo, na verdade, né, um grande detector de FRBs. Para vocês terem uma ideia, até o momento, só esse radiotelescópio detectou mil FRBs. Lembrando que a gente tinha, até pouco tempo atrás, até a inauguração desse radiotelescópio, a gente tinha pouco mais de 100 FRBs detectadas. E por que que isso é importante? Porque um fenômeno, a gente só consegue entender ele quando a gente tem uma grande quantidade de dados, ou seja, quando a gente tem uma amostra muito grande. Se tem uma amostra muito grande, você começa a entender o que é aquele fenômeno. Até aí, tudo bem, você detecta as FRBs. As FRBs, até existe uma explicação para ela, podem estar ligadas ali a umas estrelas muito, muito magnéticas que tem no universo, que a gente chama de magnetars, mas pode ser várias outras coisas. O problema todo das FRBs é o seguinte. No meio de todas essas fast radio bursts, os astrônomos começaram a detectar eventos repetidos. E isso é que intriga a cabeça dos astrônomos. Como que eu posso ter, imagino que eu tenho uma estrela que explode alguma coisa, como que eu posso ter uma nova explosão? Então, isso os astrônomos ainda não conseguem explicar como que eu tenho FRBs e como que eu tenho FRBs repetidas. E o SHIME, como eu falei para vocês, que é um grande radiotelescópio que detecta FRBs, entre 2019 e 2021, o SHIME chegou a detectar 25 FRBs repetidas. Ou seja, no meio de tudo isso, você tem ali 25 FRBs que têm um sinal repetido. E o que seria isso? Então, essa é uma das grandes questões que aí intriga a cabeça dos astrônomos. Apesar da natureza misteriosa, as FRBs, elas indicam, as estatísticas, vamos dizer assim, indicam que cerca de mil vezes por dia chega algum sinal de FRB aqui na Terra. Mas, a gente não consegue detectar todas. Tem uma coisa, o que eu estava falando, que nenhuma teoria, nenhum modelo feito atualmente, ele consegue explicar completamente todas as propriedades das FRBs. Então, podem ser estrelas de nêutrons que giram rapidamente, como eu falei, as magnetárias. Pode estar ligado também a buracos negros, a radiação ali em volta do buraco negro. Pode acontecer algum tipo de explosão ali que gera as FRBs. Mas, a gente não consegue explicar totalmente o que seriam as FRBs. Então, isso é uma coisa muito intrigante e muito interessante que acontece. O Chime, né, entre 2018 e 2019, ele detectou 536 eventos, sendo, né, nesse período aí, 62 novas FRBs e 18 fontes repetidas. Olha só que interessante. E depois, ele continuou fazendo, né, essas detecções e, entre, então, 2000 e, vamos dizer assim, né, entre 2019 e 2020, graças a um novo algoritmo de quê? De inteligência artificial, que faz todo um processo ali de agrupamentos, ele já detectou 25 novas fontes repetidas, quase dobrando o número disponível de fontes repetidas que a gente tinha até então. Então, isso aqui é muito legal, tá? Das mais de mil FRBs detectadas até o momento, apenas 29 foram identificadas como repetidas. Além disso, o Chime descobriu que praticamente todas as FRBs repetidas se repetem de maneira irregular. Olha só que interessante. Dentro de tudo isso, só existe uma delas que você tem uma repetição regular. Ela repete esse pulso aí de ondas de rádio a cada 16 dias, aproximadamente. Com esse novo algoritmo, um algoritmo que usa aí técnicas novas de machine learning, principalmente de agrupamento de dados, que a gente chama, eles conseguiram detectar 25 novas fontes. Então, isso é muito legal. Os pesquisadores disseram que quando eles contam cuidadosamente todas essas rajadas, né, e as fontes que se repetem, eles chegaram a descobrir que apenas cerca de 2% dessas rajadas de ondas de rádio, né, dessas explosões, acabam se repetindo. Então, isso é legal pra caramba. Então, eles têm que levar tudo isso em consideração para um dia tentar entender completamente o que está acontecendo. Mas e aí? Será que algum dia nós vamos entender completamente o que são as EFRBs? Porque o grande problema é esse. Qualquer modelo que você tenta encaixar para explicar as EFRBs, como eu falo sempre para vocês, modelo é o que a gente chama de cobertor curto. Ou seja, ele ajusta uma parte do dado e a outra parte do dado ele não ajusta. Então, o que que acontece? Como que eu explico completamente o fenômeno desse? É muito complicado. Por isso que, daqui a pouco, daqui a alguns anos, nós vamos ter aí grandes novos radiotelescópios. Então, um radiotelescópio que já ajuda o Chime é o FAST, aquele grande radiotelescópio chinês. Ele detecta várias EFRBs e nós estamos tendo aí no mundo, para quem não está ligado nisso, né, grandes radiotelescópios. A gente tem um grande radiotelescópio na Austrália, que é o ASCAT. Nós temos um grande radiotelescópio na África do Sul, que é o MIRCAT. Esses dois radiotelescópios que têm lá suas antenas, eles vão se unir daqui a pouco e nós vamos ter, eles imaginam que em 2027 isso aconteça, nós vamos ter o que a gente chama de SKA, que é o Square Kilometer Array. Ou seja, um radiotelescópio que vai ter, no total, 128 antenas trabalhando. vai ser o maior radiotelescópio do planeta Terra. E esse radiotelescópio, ele vai poder, então, detectar muito mais EFRBs e, quem sabe, detectar aí propriedades importantes das EFRBs para que a gente descubra o que são, né, para que a gente possa ter mais fenômenos desses detectados, talvez mais fenômenos repetidos, detectados. Os astrônomos, então, vão poder estudar isso melhor, vão poder melhorar os seus modelos, porque quanto mais dado você tem, para quem não entende esse lance de modelo, quanto mais informação você tem, melhor fica o seu modelo. Então, os astrônomos com mais informação, eles vão poder construir um modelo melhor, construindo um modelo melhor, eles vão poder tentar, pelo menos, a gente acha, explicar completamente o que são as EFRBs. Por enquanto, temos aí 25 sinais de rádios misteriosos aí, provenientes do espaço profundo e que a gente não tem uma explicação completa. O que seriam? Lembrando, né, deixei aqui no final de propósito para vocês, muitos dizem que as EFRBs, como são, são rajadas, né, de ondas de rádio, poderiam ser duas coisas. Uma delas, motores de naves alienígenas, muita gente diz isso, que quando a nave está acelerando, ela solta aquela, aquela grande quantidade de energia, isso emitiria ondas de rádio, a gente detectaria daqui, ou até mesmo, por que não, comunicação entre civilizações. Será que é isso? Ou será que nada mais é do que um fenômeno que acontece ali com buracos negros, com estrelas altamente magnetizadas? Deixe aí nos comentários o que você acha. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilhe a favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, diuturnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. e aí e aí e aí e aí O que é isso?